Graças a Deus, eu enxerguei o meu povo, eu compreendo ele e é pra ele que eu tenho que fazer as coisas desse país. Eu não tenho que prestar conta a nenhum ricaço desse país. Eu não tenho que prestar conta a nenhum banqueiro desse país. Fala, Tanaka, e será que o Lula governa pros ricos ou pros pobres? Será que o Lula é pai de quem? Caracão, e que semana volátil, que semana maluca. O presidente Lula baidou e começou a xingar, feito uma vaca doida, o Campos Neto, que ficou com uma vaca doida também se defendendo. Mas será que o Lula tem razão no que ele diz com relação à taxa de juros? Nós só temos uma coisa desajustada no Brasil nesse instante. É o comportamento do Banco Central. Essa é uma coisa desajustada. Um presidente do Banco Central que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político e que, na minha opinião, trabalha muito mais pra prejudicar o país do que pra ajudar o país. Óbvio que a gente sabe que quando tem a taxa de juros muito alta, a gente sempre sofre. Não só a população de um modo geral, porque tudo fica mais caro, financiamento de casa fica mais caro, financiamento de carro fica mais caro. E aí o pobre não consegue comprar nada, porque tudo é atrelado a uma taxa de juros, que quanto maior essa taxa de juros for, mais vai ser o dinheiro gasto por todo mundo, né? Pra comprar casa, carro e qualquer outra coisa parcelada e várias vezes com juros. Se fossem juros, tanto faz. Mas o pior de tudo isso é que a economia não anda. Quando a gente tem a taxa de juros muito alta, como a gente está vendo aqui, acontece que tem falta de IPOs. Os IPOs, ó, evaporam como no filme de Avengers. Ninguém quer ir pro mercado. Por que, Tanacão? Porque acontece que todo mundo quer vender a sua empresa muito bem. E normalmente o valuation das empresas é utilizado justamente essa fórmula safada aqui. O que acontece é que esse menino aqui é extremamente importante. Por que, Brasil? Porque você usa essa taxa de desconto. Esse aqui é o famoso taxa de desconto que normalmente é utilizada o Tesouro Direto, que é visto como uma taxa livre de risco. E por isso, quanto maior o denominador, a gente tem um resultado menor aqui na frente. Então, por isso que ninguém faz IPO nessa época. Justamente porque se vender agora com essa taxa de desconto muito alta, o número aqui guspido vai ser muito menor. Uma empresa que podia ser vendida por R$ 250,10 bilhões vai ser vendida por R$ 2,50. E aí o que acontece é que aqui você consegue ver, ó, tá vendo? Esse fluxo de caixa descontado, ele vai contando os anos, tá vendo? Um ano, dois anos. Mas aí normalmente você pode multiplicar por 10 anos, por exemplo. Só que sempre tem esse fator redutor, que é a taxa de desconto novamente, né? Que eu falei para vocês. E aí, novamente, ninguém quer vender justamente porque vai conseguir um preço muito menor do que os fundadores das empresas acham que valem esse movimento. E aí o outro fator também é porque, obviamente, cai no mesmo a questão de sempre, né? Que falam-se dos rentistas, né? Tanto o governo Lula quanto o do Bolsonaro sempre criticaram muito os rentistas. Falaram, é vagabundo isso daí, é vagabundo do rentista. Por que, Tanacão? Porque é muito mais fácil você pegar o seu dinheiro e, ao invés de investir para conseguir um retorno no final do ano de 20%, de 10%, você fazer o quê, Tanacão? Ou você deixar o seu dinheiro paradinho nos investimentos? Então a gente já tem ali um cheiro de onde essa prosa vai acabar, Tanacão. E aí o que acontece agora é que o Campos Neto se defendeu da acusação seguinte do Lula. Não é possível que a gente queira que esse país volte a crescer com uma taxa de juros de 3,75%. Portanto, nós não temos inflação de demanda. É só isso. É só isso que eu acho que esse cidadão que foi indicado pelo Senado tem a possibilidade de maturar, de pensar e de saber como é que vai cuidar desse país. E apesar das críticas do raivoso Lula e pro Banco Central, teve uma decisão unânime na taxa de juros, né? E aí o presidente do Banco Central, num evento na mesma semana lá na Europa, tá com moral bichão, tá inclusive com o Jaron Powell, ele falou o seguinte... You have fought hard for the central bank's independence in Brazil, and yet now you are the subject of many attacks from President Lula. I think he called you an adversary and an enemy. Yes, well, I think as a central banker, we have to get away from the political arena and try to go on with the technical job. And I think what we did, I think, is a living proof that everything that was done was very technical. So during the elections in which Lula was elected, the incumbent president, in his last year of mandate, we increased rates in a cycle that went from 2% to 13.75%. That's the biggest increase in rates in an election year in the history of any emerging markets. So if that is not a proof that you are independent and you acted autonomously, it's difficult to find another example like that. So I think all this narrative that the central bank has been political, I think we have to get away from that and explain what we're doing. And I think what we're doing has been very technical. The last decision was unanimous, and we now have four members in the board that were chosen by the current president. And I think what we need to separate it was what is the political narrative and what is the technical job that we need to do. And I think history will tell, and time will tell, that the job was done in the best we could do with the data that we had at hand, and that was in the most technical way, and it was done in a group of people that actually analyzed all the data and that worked very, very judiciously to be able to get to the conclusions that we did. But is it that everything that he said in this video is true, Tanacão? Because we see that he said that he made a increase in the government anterior. Let's see when he made a increase in the taxa of juros. The juros started to increase in the face of a bitch, and they reached $13,75. It's a lie. It's a lie. In 22 do 9. And then he continued high during a huge period of juros. And then he began to increase in the taxa of juros, so he began to increase in the juros, even in the time of Bozo, the old president, according to him. And he had this huge amount of juros, where everything was relatively ok. They began to cut the juros, until that, in this decision, as I said, in the last meeting of the Copom, they kept the taxa of juros in $10,50. And decision unanime. He also talked about components of the colegiado. For those who don't know, this decision to cut or increase or maintain juros is a colegiado. And we'll see who is in the colegiado of Tanacas. The president, here is Roberto Campos Neto. And here there's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pim, Brasil. We'll see how many of these guys are the colegiados. They're named by the government Lula, by the Bolsonaro and until the Dilma, Brasil. This man here, 2024. This here was the Lula. This man here was the Bolsonaro, despite the date. This man here was the Lula. This man here was the Lula. This also was the Lula. This man here was the Lula. This man here, who Campos Neto, said that there were 4 votes already of indication of the government Lula. And they could have been very well to vote against it, because they voted for a favor no end of the day. This guy here also is the Bolsonaro. This also is the Bolsonaro. This here is the Bolsonaro. This here is the Dilma, Brasil. The Dilma. The Dilma, the Dilma, and the Otávio Ribeiro. So, we have here, basically, a empate. And then, this man here could vote with the Lula. And then, the Campos Neto would be a vote for this man here. And then, perhaps, it would be a vote for him to decide. He would say, man, here is the president. So, vote of Minerva is the father. And then, he would be a vote for him. But it was a decision unanime. And then, another point, which is quite key to this question, is that it was defined recently, a change in this way, in this system, in this way, in this way, in this way, in this way, in the beginning of the government, everyone said that it was absurd to have a meta of inflection in 3%. Then, the CMN, the National Council Monetary, managed to make it this same inflection, Tebet, Haddad e o Campos Neto. So, mantiveram isso aqui. Só que agora mudaram que todo mês eles têm que fazer uma verificação, uma janela contínua e não anualmente como é hoje. Hoje, o Banco Central tem por meta também 3%, só que isso era visto numa janela de 12 meses. Todo final do ano, eles iriam lá e conseguiam ver. Falaram, está certo, não está? Agora é todo mês. A tolerância continua mesmo. 1,5 bips para cima ou para baixo. Então, isso quer dizer que a taxa de juros pode chegar a 4,5 ou chegar a 1,5, Brasil. Então, ele tem que ficar nessas bandas e todo mês eles vão ficar vendo isso. E aí tem aqui também, essa parte quando vai ser descumprida, essa questão, é quando a inflação acumulada em 12 meses se desviar por mais de seis meses consecutivos. Então, se a taxa de juros, por exemplo, tiver 7 pontos, 4,7 e manter isso aqui 4,7 durante seis meses, aí sim o Banco Central tem que escrever a cartinha falando para o Adai, isso acontecendo e todas aquelas tretas. Se tivesse tão errado aqui, o pessoal do Senado, inclusive, poderia tirar o Campos Neto da bagaça toda. Falar, vamos tirar o presidente, tirar todo o Banco Central, que é todo mundo lixo na bagaça. Então, esse discurso de que é culpa do Campos Neto, que ele é um agente a favor do Bozo, isso é totalmente... E é, não dá para botar a mão no fogo, não dá para falar 100%, mas os fatos corroboram para que não seja e, de fato, ele tem agido tecnicamente como ele sempre frisou, principalmente porque aqui, eles poderiam ter mudado isso aqui, se eles achassem que deveriam, na verdade, só que o Adai também não é tão ligeiro de ficar mexendo tanto com o mercado assim. E aí, isso fez com que tudo o que aconteceu na semana passada aqui, aqui o IPCA, a previsão é que chegue ao final de 2024 em 4% e isso aqui estava baixando muito lindamente, só que agora a gente só tem visto esse sinarzinho aqui, olha o dólar, olha o dólar, o câmbio que estava prevendo que chegaria a 4,80 no final de 2024, quando está o câmbio, previsão para fechamento de 2024, Brasil, mas a gente sabe que está muito além, isso porque o doutor Lula, olha aqui, fala de Lula, fez o real, fala de Lula, sobe o câmbio, declarações de Lula, alta do dólar, declaração de Lula, dólar a 5,70 e, de fato, chegou a quase o maior valor encostado dos últimos anos, chegou aqui, nesse patamar aqui de 5,96, chegou a bater em 2020, logo 3 meses depois da pandemia e depois tiveram alguns outros pontos aqui que foram as máximas, olha onde chegou aqui, se a gente traçar uma linhazinha, está vendo? O negócio chegou muito próximo das máximas de fato. E aí o que o pessoal questiona é porque agora, teoricamente, deveria só ficar perene e não acontecer essa subida como aconteceu com o dólar. Muita gente até acreditava que chegaria muito perto de 4 reais até um tempo atrás e agora muita gente fala de 6 reais e até de 7 reais. E aí tem sempre essa questão, né? Todo mundo fala que pobre não come dólar, então foda-se o dólar, foda o mercado, porque o pobre não come dólar. Mas a gente esquece que nós, meros mortais, vivemos numa economia que tudo é comoditizado e as commodities primeiro são negociadas em dólar. Então o pobre não come dólar, mas come pão, que é feito de trigo, que é negociado em dólar. Tem o caminhãozinho que leva a safra toda e também tem a gasolina em dólar. Inclusive a gasolina chegou a ficar 20% a menos da paridade internacional justamente por conta dessa frauseada que o dólar deu e se continuasse muito tempo assim, muito difícil a Petrobras continuar segurando os preços com uma defasagem tão gigante sem causar uma distorção no mercado nacional, Brasil. Além disso tudo, a gente tem insumos agrícolas que são em dólar. Nossas coisinhas aqui, tudo xing-ling, são em dólar. Quando se compra uma coisa na xing, é em dólar, Tanacão. Então toda vez que o dólar sobe, a gente acaba se lascando cada vez mais. Mas o Lula falou que ele é contra o imposto das brusinhas. O que eu fico meio boquiaberto é o seguinte, ou seja, quem é que compra essas coisas de 50 dólares? Eu não sei se você compra, Cárcia. Eu, a minha mulher compra. Porque são coisas que estão aí baratinhas, coisa pra pintura, pra cabelo, um monte de coisa. Sabe, 50 dólares? Ora, por que taxar 50 dólares? Só que aí depois do vídeo, Putanacão, aconteceu o quê? Ele criticou o imposto das brusinhas, porque isso é uma medida, obviamente, popular. Só que fez o quê? Aprovou o projeto. Então hoje as brusinhas aí são taxadas aproximadamente 44% a mais em compras, abaixo de 50 doleta, Brasil. O que é surreal. O que não vai melhorar em nada pra nossos meros mortais brasileiros conseguimos comprar as coisinhas, xing-ling-zeira, na China, perene, bonitinha. Isso vai fazer, infelizmente, com que haja menos competição no mercado nacional e, obviamente, com menos competição as coisas tendem a ficar mais caras, justamente porque não tem incentivo na indústria nacional, que aí sim é o que deveria ter acontecido, Danacão. E aí toda vez, se o Lula abra a boca pra falar do dólar, aconteceu essas subidas exorbitantes, como a gente viu no dólar, o que preocupou muita gente, fez até com que mais pessoas comprassem mais dólares pra mandar pra fora, porque aumenta a sensação de risco. E quando aumenta a sensação de risco, a gente tem um fenômeno chamado risco, né, Brasil? Risco, Brasil. E aqui, ó, essa tendência aqui é do DI Futuro de 2025, janeiro de 2025. Olha onde estava aqui, perene. Tinha despencado, chegou aqui nos patamares de 9 e burduada, que era o que estava previsto, que a Selic continuaria, nesse período mais ou menos, de 9,75, poderiam chegar até 9%, como muita gente estava falando, mas aí com as falas do velho Lula, o bagulho, vrauziou e recentemente também deu uma acalmada e está dando uma abaixada, mas está muito mais alta. E aí o que acontece quando ele faz esse tipo de movimento é que todo mundo agora está achando, inclusive, que a taxa de juros pode subir, né, se não houver essa trégua entre governo e o Banco Central, porque aí o risco fica iminente e aí sim as taxas de juros futuras podem continuar pressionando e fazendo com que, ao invés da taxa de juros cair, que ela suba demais. Agora, aqui que é a grande questão, quando o Lula fala essas coisas, quando ele faz esses movimentos, nada ajuda os pobres. Por que, Tanacão? Porque aqui os títulos, eles frauseiam demais. Olha aqui, está vendo? Tudo isso aqui, ó, prefixado, bonitinho, 13%, sem risco, perene, você consegue prefixar, justamente porque aumenta muito o risco do país. E aí essas taxas que chegaram a quase 15% de novo e hoje a gente teve fechamento aqui, ó, de 76 meses, PicPay, Banco Original, de 13,89 durante 73 meses. Hoje acho que a mais atrativa é esse menino aqui, ó, está em 36 meses pagando 13,58 e aí isso aqui ajuda quem, Brasil? É quem tem dinheiro para investir. São os ricos, são as pessoas que o Lula fala que não devem ir satisfação, Tanacão. Isso nos leva até uma outra questão, né? Porque dá para você investir tanto na renda fixa como também na renda variável. Por quê? A renda variável é ruim porque você já está posicionado, as ações caem. Só que, Brasil, muitos gestores e muita gente têm falado constantemente sobre esse tema que com o Ibovespa caindo 3, que chegou a cair, tem ali uma brecha para comprar excelentes ações em promoção. Então, nessas horas, para quem investe em renda variável também abre uma buta janela e adivinha quem investe em renda variável, Tanacão. Tanto é que isso levou até o velho Barça a gravar um vídeo falando que ia dar um beijo na boca da Dilma de tão feliz que ele estava quando ela estava lascando o país todo. Bom, eu me referi a Dilma, né? Claro, de uma maneira respeitosa, né? Mas de uma maneira que bem caracteriza qual é o meu sentimento em relação a uma crise, né? Algumas pessoas interpretam, interpretaram que eu torço por uma catástrofe. Não, eu torço por uma crise. E as crises, em muitas ocasiões, elas são produzidas até por governantes. O fato da Dilma editar aquela medida provisória, 579, que gerou uma polêmica extraordinária no comportamento das ações das empresas do setor de energia elétrica. Isso veio tão de encontro aos meus interesses que a maneira que eu tive, assim, de me expressar em termos de gratidão era dar um beijo na boca dela. Pode dar um beijo na boca da Dilma também ou na boca do Lula agora, Brasil? Pode dar um beijinho também agora. O que acontece é que, diferente também daqui do Brasil, que está em baixa e agora a gente está vendo esse momento bastante tenso, a gente tem contrapartida nos Estados Unidos que a Bolsa só sobe por lá, né? Mesmo com essa eleição próxima, com todas essas tretas também entre Trump e Biden, o Warren Buffett, por exemplo, não está fazendo muitos investimentos na Bolsa de Valores, a não ser na Oxy, que é a Ocidental Petróleo, então ele está acreditando também nessa alta do petróleo ainda. Ele tem já 3% dos TBIOS, o Tesouro Direto Americano, Brasil. Então ele está fazendo caixa. Diferente do momento que a gente está vivendo aqui, quando a Bolsa cai lá, também ele compra feito uma vaca doida. Agora, nós aqui justamente estamos vivendo nesse momento de poder montar posições muito mais baratas do que estava até um tempo atrás. E aí, isso nos leva a acreditar que, de fato, o Lula é o governador dos boizão, muito mais do que os pobres. E olha aqui o que até o Campos Neto falou recentemente também, né? Ele falou que o rentista, inclusive, que muita gente critica, é o cara da classe média que trabalhou, feito maluco, conseguiu economizar, abriu mão no curto prazo para poder conseguir investir. E o rentista também somos nós, meros mortais, que fazemos esse movimento de tentar enxugar todo o custo possível, abrir mão de sair, abrir mão de comer fora, abrir mão de comer um monte de coisa para poder conseguir investir, que também entra nessa classe rentista, está na cão. E a última comprovação dos fatos. Recentemente também ele falou que a carne do pobre não deveria ser taxada. E até aí, beleza. Porém, ele falou que quem tem dinheiro para comprar carne cara, que no caso é picanha, é sem pagar imposto sobre as carnes. Impostinhos, segundo ele. Mas o que você tem que entender do outro lado, independente do lado que você está, a política é sempre política, sempre tem alguma coisa que você não está vendo. Muita gente, inclusive, saiu na matéria do Globo hoje, falando exatamente isso, que nos bastidores brigar com o Banco Central seria muito bom para a imagem do Lula perante ao público que votou nele, que inclusive fez com que ele fosse eleito. Então, se ele só mantiver o povo que já gosta dele e que já votou nele, obviamente ele consegue, de repente, lá na frente se reeleger. Então, por isso que às vezes tem embates que não parecem lógicos, acontecem. Ele fala aqui para os pobres, mas no final do dia ele acaba governando muito mais para os ricos, porque em governos como esse que trazem mais risco para o país, os boizão ficam cada vez mais boizão e os pobres ficam cada vez mais pobres. Ou seja, eu acho que nós temos que fazer uma diferenciação, Silvana. É o seguinte, você tem vários tipos de carne. Você tem carne chique, de primeiríssima qualidade, que o cara que consome ela pode pagar o importozinho. E para o Tanacão, que já está com doleta lá fora, vou deixar aqui do lado um vídeo onde eu mostro os cinco ETFs que pagam dividendos mensais em dólar. E aqui eu vou deixar um outro vídeo onde eu mostro os quatro únicos ETFs também que pagam dividendos mensais, só que aqui na Bolsa de Valores brasileira.